Representantes de sete associações de servidores da segurança pública estiveram reunidos com o presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Nilson Berlanda, do PL. A pauta foi o projeto de lei complementar que trata do reajuste salarial para os servidores da área. A expectativa era de que a matéria fosse votada em plenário na semana passada, mas uma emenda parlamentar adiou a decisão e o projeto foi enviado novamente para a Comissão de Constituição e Justiça. Pela proposta original do governo do Estado, cada categoria terá um reajuste diferente, um aumento de 33% para quem tem os menores salários e uma cota menor para quem está no topo da carreira, de 21%. Os representantes das sete associações presentes pediram celeridade na votação do projeto e defenderam a proposta original do governo. Todas as entidades, inicialmente, concordaram com o projeto do governo, que foi encaminhado para a Assembleia em julho deste ano. Todavia, estão havendo várias discussões em relação a essas questões. A gente veio solicitar ao presidente e deputado Nilson Berlanda que enfatize seus esforços para a aprovação amanhã na CCJ em relação à emenda supressiva apresentada por um deputado e, se possível, faça a aprovação deste projeto que já está trazendo algumas sequelas para a segurança pública do Estado de Santa Catarina. O presidente, em exercício da Assembleia, deputado Nilson Berlanda, se comprometeu com as associações em colocar o projeto para a votação em plenário, tão logo a Comissão de Constituição e Justiça finalize a análise da proposta. Estarei fazendo o que o próprio presidente Mauro de Nadal faria aqui neste momento, que é agilizar e colocar em votação. Essa é a posição nossa neste momento. Nós dependemos e a Comissão fará isso certamente no dia de amanhã e nós daremos sequência no processo, se isso for dentro da legalidade, na sessão de amanhã à tarde.